Música Os senadores da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania fazem sabatina para aprovar o novo ministro do Superior Tribunal de Justiça. Detalhes com o repórter Caio Baltazar. O desembargador Reinaldo Soares Fonseca começou falando da experiência profissional e destacou a responsabilidade que terá se for aprovado como ministro do STJ. Se comprometeu a atuar no Superior Tribunal de Justiça com a mesma paixão e dedicação de quando se tornou juiz. Reinaldo foi escolhido para o cargo depois de ser aprovado entre três nomes pelos ministros do STJ. A sabatina é simples e a votação é secreta. Depois de aprovado pelos senadores, será nomeado pela presidente Dilma Rousseff como novo ministro do STJ. E assumirá a vaga deixada pelo ministro Arnaldo Esteves Lima, que se aposentou em junho do ano passado. Legenda Adriana Zanotto